Oi gente, aqui é a Ana Luísa do Emidbooks e eu espero que esteja tudo ótimo aí com vocês, que vocês estejam se cuidando. Se tu é novo, que seja muito, muito, muito bem-vindo. E hoje eu vou falar de 12 livros, que assim, são aqueles livros que ao mesmo tempo que eles são rapidinhos de ler, eles são bons e tem um conteúdo maravilhoso pra nós leitores desfrutar. Antes de mais nada, a gente vai falar de oferta. Eu sei que vocês pensaram que eu ia dizer que era pra vocês se inscreverem, só porque eu sei que vocês pensaram nisso, agora eu vou dizer, tá? É isso. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, comenta aqui se vocês já leram algum desses livros e compartilha com os amigos, né, pra gente levar a literatura pra cada vez mais pessoas. Gente, eu falei, né, que a gente ia falar de oferta e realmente a Book Friday começou ontem e tem várias promoções boas, tem várias promoções pro Kindle também. Eu não leio o e-book, mas eu sei que bastante gente lê, então tem bastante oferta de e-book, gente, mas tem oferta de livros físicos também. Eu já comprei alguns e sim, vai ter unboxing aqui pra vocês. E, gente, eu tô tentando aproveitar ao máximo dessa Book Friday, né, porque a gente não sabe quando que vai ter essas promoções novamente. Então eu vou tentar deixar alguns livros que estão mais em conta na lista de livros até R$25,00, que vai estar linkado aqui embaixo. E todos os livros que eu falar nesse vídeo, gente, também vão estar linkados aqui embaixo, tá? E lá no Instagram, na página, tem várias dicas incríveis pra vocês, vai estar tudo linkado aqui embaixo. Gente, outra coisa que eu queria falar aqui antes de realmente começar é que eu vi, gente, essa lista, né, sendo feita por tanto canal no BookTube, tanto canal, que esse nem era o meu propósito aqui nesse dia. Eu tava esperando fazer um unboxing aqui pra vocês hoje, mas, pelo jeito, tá atrasado as coisas no correio. Se der barulho de carro, gente, sinto muito, mas eu não sei mais o que que eu faço, que horário que eu gravo pra não dar barulho de carro aqui pra vocês. Sinto muito, tá? Tentem relevar. Mas, voltando, a minha ideia era fazer um unboxing, mas como as compras não chegaram, a compra, as compras, né, não vou falar o que que é, senão perde a graça. Mas, aí, eu comecei a pensar na lista de ideias, né, que eu faço, o que que eu podia fazer pra vocês hoje. E, aí, gente, tanto canal no BookTube tem essa lista, tanto, tanto. Olha, é difícil um canal no BookTube que não tenha essa lista de livros. Então, eu pensei, por que não trazer as minhas ideias, né, desses livros pra vocês? Então, tô aqui, né, espero muito que vocês gostem, sério, porque foi bem do nada, assim, eu cheguei do trabalho esperando que as caixas já iam estar aqui, não estavam, então foi bem na correria, mas foi feito com muito carinho, espero demais que vocês gostem. Gente, eu tinha esquecido de falar ali no vídeo, mas então eu vim falar agora, que, galera, cada um tem o seu tempo de leitura, tá? Então, livros pra ler em um dia, mas, tipo, vocês não têm a obrigação de ler eles em um dia. Cada um tem o seu tempo de leitura, pode ser que vocês leiam em algumas horas, pode ser que outros já levem mais de um dia pra ler. Então, cada um tem o seu tempo, tá? São livros que, assim, eu li em um dia, então eu vim indicar pra vocês, mas ninguém aí tem a obrigação de ler em um dia, cada um tem o seu tempo, ok? O primeiro livro que eu queria indicar aqui pra vocês é o Pequeno Príncipe. Gente, vocês sabem que eu fiz uma releitura desse livro esse ano, né? Eu já tinha lido ele quando eu era mais nova e esse ano eu reli ele. E, gente, cada vez que a gente lê esse livro, nossa, é um aprendizado ainda maior do que da outra vez, sabe? Olha, ele é super, super curtinho. Eu marquei várias coisas nele, gente. É um livro muito fofo, cheio de reflexões. A gente lê, assim, em duas horas, sabe? É muito, muito rapidinho de ler e eu indico muito, porque é um livro muito reflexivo. Acho que todos deveriam ler esse livro. Mesmo sendo um livro mais infantil, ainda assim é um livro super, super importante. Sério, não importa se tu é adulto, se tu é criança, se tu é jovem, lê Pequeno Príncipe, porque a gente sempre tira um aprendizado a mais a cada releitura que a gente faz nesse livro. Outro livro que eu quero indicar aqui pra vocês, que tem resenha aqui no canal, Gente, todos os livros que tiverem resenha, eu vou deixar nos cards, tá? Pra eu não ficar falando, tem resenha, tem resenha, tem resenha, vai estar tudo aqui nos cards. Se vocês se interessarem por algum, pode ver aqui se tem a resenha, mas se não tiver, deixa nos comentários que eu sempre faço as resenhas que vocês pedem, gente, sempre. Então, se tem algum que vocês querem resenha, que vocês viram ali que não tem, pode pedir aqui que eu vou fazer pra vocês, passou um motoqueiro. Adoro! Então, o livro que eu ia indicar pra vocês é A Princesa Salva-se Mesmo, desse livro da Amanda Laveleys. Na verdade, eu queria indicar tudo que essa mulher escreve. Eu tenho outro livro dela aqui também, mas eu vim indicar esse, que é o que já tem resenha aqui. E, gente, é um livro super curtinho, ele tá com várias marcações. Eu amo as coisas que essa mulher escreve, gente, sério. Ela escreve coisas muito realistas e, ao mesmo tempo, são coisas que a gente consegue digerir, sabe? Não é aquela coisa realista que a gente tem que parar e, sabe, tentar relacionar tudo. Como tem muitos livros com temáticas fortes que a gente não consegue continuar lendo, sabe? Esse aqui, ela traz temáticas mais difíceis, sim, em relação à mulher, em relação a todo o problema de gênero, né? Que a gente sabe que tem, que acontece. E ela traz isso de uma forma que a gente consegue entender, ao mesmo tempo, que não é tão difícil de ser lido. E eu acho que isso é uma particularidade muito boa da Amanda. Nessa mesma vibe, meio que de poesia contemporânea, assim, tem O Que o Sol Faz com as Flores, da Rupi Kaur. Eu tenho também outro livro dela aqui, mas eu quis indicar esse, porque eu acho que esse aqui é o melhor, sério. É muito boa, eu falo muito sério, gente, sério. É muito bom, gente. E a mesma vibe, assim, da Amanda Laveleys, são poemas delicados. Eu acho os da Rupi Kaur ainda um pouco mais difíceis, assim, de ser lido e ser digerido. São mais fortes, sabe? Mais potentes. Mas todos os dois são muito, muito bons. Todas as duas autoras escrevem muito maravilhoso, assim, a escrita delas. Eu sou apaixonada pelas duas. Eu também não ouvi falar de outros livros que a Rupi Kaur lançou, mas quando eu ver que tem, eu vou muito, vou realmente, assim, querer adquirir, porque eu gosto muito dos livros dela. O outro livro dela, né, foi um dos primeiros de poesia contemporânea que eu li e eu me apaixonei, me encantei. Então, esse aqui eu já conhecia a escrita dela, mas foi ainda melhor das poesias que ela colocou aqui, com tanta potência, né, que ela coloca na escrita dela. Então, é outra indicação pra vocês, ele é um pouquinho mais grosso, mas, ó, ele é todo de poesias, assim, mesmo, então, é muito fácil de ser lido e em poucas horas, assim, tu consegue ler. Tem um outro aqui, gente, que eu li há muito tempo atrás, eu acho que eu tinha uns 12 anos, 13 anos, por aí. E é um livro que eu gostei muito, muito, na época que eu li, e uma amiga minha, ela leu uns anos depois, eu acho, de mim, e ela gosta demais também. Que eu tô falando, né, de confissões de uma garota excluída, mal amada e um pouco dramática, da Thalita Rebouças. Esse livro aqui, ele é mais jovenzinho, ele se passa, assim, no ensino médio, saindo do fundamental, indo pro médio, essas coisas, assim. Gente, ele traz tanta reflexão, apesar de ser um livro... Ai, eu tô cheia de espinha. Ai, eu tô com tanta preguiça de passar uma coisa na cara. Tristeza. Tá. Continuando. Ele traz tantas questões, assim, como questão de bullying, questão de autoestima, questão da forma que a gente se vê e a forma que a gente deveria se ver, sabe? Tem uma protagonista aqui que ela não gosta de cuidar de si, ela não gosta de si, ela sofreu bullying todo fundamental, ela passou sofrendo bullying. E agora ela tá se mudando de cidade, mudando de casa, mudando de escola agora no ensino médio e ela vai descobrir a beleza que tem nela, a beleza que tem dentro dela e toda a força que ela tem dentro de si e como ela pode mudar a visão que ela tem dela mesma, sabe? Ela não precisa se ver como algo ruim, até porque todos nós somos lindos da nossa forma, né? Então, ela vai descobrir isso com novos amigos, novas amizades, novos recomeços. É um livro muito, muito gostoso de ler, gente. Muito mesmo. Traz uma escrita tão fácil. A Thalita Rebouças, ela fala com tanto jeito, assim, de jovem, sabe? É muito gostosinho de ler. Dá sim pra ler em um dia, porque a escrita é super rápida. Eu amo esse livro, sério. Já li outro livro da série também, né? Porque virou uma série. Mas esse aqui é o primeiro e é o que eu sou mais apaixonada. É muito fofa. Eu amo essa protagonista e eu sou apaixonada dessa escritora. Agora a gente tem uma leitura mais recente que eu fiz, que foi o Coraline, que tem vlog de leitura aqui, né? Foi o primeiro vlog do canal, foi com o Coraline. E, galera, é o seguinte, como esse livro foi rápido, sabe? Porque eu tava programando de começar a ler ele e eu achava que eu ia ler um pouquinho, assim, e ia começar a gravar e coisa assim. Gente, quando eu vi, eu tava na metade do livro. Eu acho que não deu um dia pra ler esse livro aqui. Gente, muito, muito, muito bom. Sério, é muito fácil a leitura desse livro. New Game, mas, assim, tem uma escrita super rápida. Eu comecei a ler o livro e quando eu vi eu já tava na página 160 e pouco, assim. Foi uma coisa que eu nem percebi, assim. Muito rapidinha, muito gostosa de ler. Essa história, né, é incrível. Faz a gente ficar com vontade de continuar, de ver o que vai acontecer. Coraline é super corajosa, gente. Ela tem uma coragem que eu não sei de onde eu tiraria pra passar pelas coisas que ela passou, sabe? Outra indicação aqui também é de uma das minhas autoras favoritas da vida, que é da Agatha Christie, o Natal de Poirot. Todos os livros da Agatha Christie acabam sendo rapidinhos de ler, mas esse aqui eu li super rápido. Eu li em menos de um dia. Ele é um livro curtinho, mas a história, gente, é super envolvente. A gente sempre tem aquele, como é que eu posso explicar, aquele nervoso pelo próximo capítulo, sabe? A gente fica realmente nervoso pra saber o que tá acontecendo, o que vai acontecer. Acho que quase todo mundo aí conhece a escrita dela, mas é, nossa, sem defeitos, assim. Os crimes que ela escreve são realmente muito difíceis de serem desvendados. É muito difícil a gente conseguir desvendar o crime antes do final do livro. E esse aqui não foi diferente e eu amei, amei a trama, amei a forma que a Agatha envolveu os personagens nessa história. E foi super, super rápido de ler, sério, muito rapidinho. E é um dos meus livros favoritos dela. Agora eu vou indicar um que, gente, enquanto não acabar a quarentena, a pandemia, não leiam, tá? Espera terminar a quarentena, espera terminar essa coisa de pandemia, não leiam esse livro agora, ok? Estão indicando aqui porque é um livro rapidinho de ser lido, tá? Esperem acabar a pandemia pra ler esse livro. Que é Bird Box, Caixa de Pássaros, que tem filme na Netflix. Esse livro aqui também, ele é curtinho, é super, super rápido de ler, muito envolvente. Só que aqui, né, a gente vai ter um cenário que não é aconselhável pras pessoas lerem agora. Porque tem, como se fosse criaturas que elas são muito, 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 acho que desenvolvidas é a maneira de falar. Acho que não, né? Desenvolvidas não. É, criaturas estranhas, tá? São muito estranhas. É tão estranho que o ser humano não consegue olhar pra elas. Quando ele olha pra elas, ele quer se matar. Então, o mundo tá cheio dessas criaturas e as pessoas estão se matando e tal. Então, todo mundo tem que ficar preso dentro de casa, com as janelas tudo fechadas e sem nenhum buraco pra rua, pra não ver nada e não deixar que nenhum desses bichos entrem, né? Então, assim, é livro ruim de ler agora, gente. Estou falando aqui porque foi um livro que eu li muito rápido, muito rápido mesmo. Mas não leiam agora, esperem a pandemia passar, tá? Porque agora pode ser meio ruim pela situação que a gente tá vivendo no momento. Mas depois que a pandemia passar, gente, eu dei uma chance pra esse livro, porque é muito melhor que o filme e a história é super envolvente. Também trouxe aqui pra vocês A Paciente Silenciosa. Esse livro aqui eu já falei que eu li ele em um dia. Já tem uma tag, acho que eu respondi que eu li em um dia. Acho que foi a tag da quarentena. Eu vou achar e deixar nos cards pra vocês. Mas, gente, que livro rápido de ler. Sério, o meu namorado leu há pouco tempo. E ele disse que o início era meio... Como é que eu posso explicar? Era meio lento, mas que depois começava a ficar bem mais envolvente e tal. E realmente, gente, o início a gente acha que tá lento. Mas passa ali do meio, a coisa começa a correr, assim. A gente nem percebe que tá chegando no final do livro. E eu li ele em um dia. Ele é muito rápido de ler. A escrita é super rápida, as letras são bem grandes. E, gente, essa história é super envolvente. É um thriller psicológico muito envolvente. Que chega no final e a gente fica de queixo caído. Como que a gente não pensou nisso, sabe? Muito incrível e indico pra todo mundo pra ler esse livro. Que é maravilhoso. Um também que eu vou indicar, que eu não sei se eu já falei dele aqui pra vocês. É a Poeta X. Esse livro aqui, ele é escrito todo... Meio que nessa escrita diferente. Acho que meio que em prosa também. E ele fala sobre uma menina que ela tem alguns problemas com os pais e coisas assim. E ela vive em um bairro mais pobre. E nesse livro aqui, realmente, é uma menina que ela se chama de Poeta X. Ela gosta de escrever poesia. Então, o livro é quase todo como as poesias que ela escreve, sabe? E são poesias muito tocantes. O final desse livro eu gostei bastante. Foi um final que deixou bem fechadinhas as coisas, sabe? Todas as teorias e tal. E é um livro que eu li muito, muito rápido. Outra leitura recente que eu queria indicar aqui, que eu amei muito, por sinal. É Volte Para Mim, da Paola Alexandra. É um livro mais curtinho também. É um romance de época, gente, que eu li muito, muito rápido. Eu amei essa história. Eu me apaixonei. É um livro que a gente não consegue largar. A gente começa a ler ele e não consegue mais parar. É incrível. E o outro livro da Paola, eu também sou apaixonada, né? Livre para recomeçar, que tem resenha aqui no canal. Estou pensando em fazer uma resenha desse aqui, mas não sei o que vocês acham. Deixem nos comentários se alguém quiser resenha desse aqui. E, gente, não tem o que falar, sabe? É um livro maravilhoso. Tem um romance maravilhoso. Um romance super fofo. A gente fica com vontade de sacudir os protagonistas. A gente fica, com certeza. Mas, ainda assim, é um livro maravilhoso. Um romance maravilhoso. Eu sou apaixonada nessa protagonista. Gostei demais dela. E, gente, eu quero ler tudo o que a Paola escreve. É impossível a gente ler algo que a Paola escreve e não se apaixonar, sabe? Incrível. Incrível a escrita dela. E, para finalizar, eu queria indicar dois livros que eu li há pouco tempo. E é o Sejamos Todos Feministas e Para Educar Crianças Feministas, da Chimamanda. Eu vou deixar as capas aqui para vocês. E são livros super rápidos de ler. Eu li eles em PDF, mas eles têm, tipo, cinquenta e poucas páginas. São super curtinhos. A escrita da Chimamanda é super rápida também. São livros que trazem muitos ensinamentos, muitas questões. Ele debate essas questões. Ele nos explica essas questões. E eu achei muito, muito fluida a escrita da Chimamanda, sabe? É uma coisa que todo mundo já tinha me dito que era, mas eu nunca tinha tido contato para realmente ver, né? E dessa vez eu tive. Eu me apaixonei. Eu amei a escrita dela. Eu amei a forma que ela descreve as ideias dela. Como ela nos mostra os pontos de vista dela. Sem querer diminuir o ponto de vista da outra pessoa, sabe? Eu gostei muito, muito disso. Amei esses livros. Quero ler muito mais coisa dela. Porque, nossa, é incrível. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa se ficou muito barulho de carro. Eu não consegui tirar isso, gente. Difícil, tá? Tá difícil a situação. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês já leram alguns desses livros. Se vocês querem mais vídeos desse tipo aqui no canal. Eu sempre gosto de ver se os comentários de vocês respondem. Eu acho tão fofo quando vocês comentam, gente. Eu fico pensando, ai, aquela pessoa tirou um tempinho do dia dela pra mim falar no meu vídeo, sabe? Ai, eu fico tão feliz. Sério mesmo. Comentem. Eu fico muito, muito feliz. Sério. Então, fiquem sabendo, né, que vai ter mais unboxing aqui, porque eu fiz compras, então vai ter bastante unboxing. Então, já se inscreve, porque eu sei que vocês amam unboxing. E eu sei que vocês vão querer ficar por dentro pra ver os unboxings que vai ter por aqui. Então, se inscreve aí no canal, compartilha com os amigos. Vamos levar a literatura pra cada vez mais pessoas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.